Muito bem, e a reportagem do blog D6 Ramalho e da web Rádio Petrolândia faz registro aqui diretamente da Orla Fluvial neste dia 31 de julho de 2024 na Paessa em que Petrolândia se despede de seu Gilberto o popular Gilberto da Livraria Gilberto Souza, empresário aí da Livraria KRD e o seu corpo que estava sendo velado aqui na sede do Lions Clube de Petrolândia sede essa que o senhor Gilberto prestou por muitos anos serviço aliás, ele era um amante, ele era um amante de servir o Lions Clube aqui de Petrolândia por muitos anos ele presidiu, ele fez parte da comissão de diretoria do Lions Clube de Petrolândia então o seu corpo neste exato momento está sendo deslocado com destino ao cemitério São Francisco de Assis aqui em Petrolândia seu Gilberto que faleceu faleceu na madrugada de ontem na madrugada de terça-feira em uma unidade hospitalar do Recife aonde deu entrada com problemas de saúde infelizmente veio a falecer o seu corpo chegou ontem à noite ainda quinta-feira à noite, dia 30 veio aqui diretamente para a sede do Lions Clube de Petrolândia aonde foi velado durante toda a noite, madrugada e agora quando se aproxima das 11 horas da manhã o corpo está sendo dirigido familiares e amigos, muitos carros vamos aqui mostrar os inúmeros carros dezenas, talvez até centenas de carros que vão acompanhar o sepultamento o cortejo, vai acontecer agora o cortejo e consequentemente o sepultamento acontece vai acontecer no cemitério São Francisco aqui em Petrolândia então nesse exato momento nesse exato momento está acontecendo o deslocamento do corpo de seu Gilberto o cortejo passa aqui pela orla passa aqui pela saindo aqui da orla fluvial de Petrolândia com destino com destino ao cemitério São Francisco muitas homenagens vamos mostrar aqui muitas homenagens prestadas a seu Gilberto através de flores vamos mostrar aqui as homenagens tudo isso esse deslocamento está acontecendo com destino ao cemitério São Francisco aqui a gente vai falar de mais homenagens mais homenagens aqui a gente vai mostrar aqui homenagens prestadas aí por amigos familiares de Gilberto Souza o empresário Gilberto da livraria e por muitos anos conhecido também por sua atuação no Clube Lions Club aqui de Petrolândia onde o seu corpo está sendo deslocado com destino ao cemitério São Francisco aqui em Petrolândia vamos aqui mostrar a quantidade de automóvel o corpo já se encontra lá na frente e os automóveis vão seguindo aí vão seguindo o cortejo o logro de acertomagem o web a rádio Petrolândia deixando aqui a sua fortaleza a todos os familiares e amigos de seu Gilberto